Até um dia, até talvez, até quem sabe Até você, sem fantasia, sem mais saudade Agora a gente, tão de repente, nem mais se entende Nem mais pretende, seguir seguindo, seguir mentindo Agora vou, pra onde for, mas sem você Sem me querer, sem mesmo ser, sem me entender Vou me beber, vou me perder, pela cidade Até um dia, até talvez, até quem sabe Até um dia Até talvez, até, quem sabe É lindo isso, né? É lindo, nossa Obrigado Obrigado Obrigado